O sacrifício do Senhor foi legado para mim Alto preço que pagou para a palavra se cumprir Me livrou do inimigo e também da escuridão Me resgatou com seu amor e eu ganhei o teu perdão Perdeu, 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 Satanás você perdeu Perdeu, 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 o meu Cristo que venceu Perdeu, 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 Satanás você perdeu Perdeu, 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 o meu Cristo que venceu Hoje sei como seguir ensinamentos do Senhor Estou livre da prisão, o que pra ele tem o valor O inimigo me persegue pra tentar me acorrentar Mas meu Deus está comigo para me livrar Perdeu, 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 Satanás você perdeu Perdeu, 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 o meu Cristo que venceu Perdeu, 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 Satanás você perdeu Perdeu, 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 o meu Cristo que venceu Hoje sou um vencedor graças a Deus e não a sorte Ele é o Deus invencível que já venceu a morte E em breve voltará E em breve voltará Pra buscar os filhos seus Vai colocar um ponto final Satanás você perdeu Perdeu, 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 perdeu Satanás você perdeu Perdeu, perdeu, perdeu O meu Cristo que venceu Perdeu, perdeu, perdeu Satanás você perdeu Perdeu, perdeu, perdeu O meu Cristo que venceu Esse samba é da vitória Esse samba é pro Senhor Ele é digno de honra Toda glória e louvor Nessa linda melodia Faço a Ele adoração É o Rei do Universo A nossa salvação Perdeu, perdeu, perdeu Satanás você perdeu Perdeu, perdeu, perdeu O meu Cristo que venceu Perdeu, perdeu, perdeu Satanás você perdeu Perdeu, perdeu, perdeu O meu Cristo que venceu Perdeu, perdeu, perdeu O meu Cristo que venceu Perdeu, perdeu O meu Cristo que venceu Perdeu, perdeu O meu Cristo que venceu Perdeu, perdeu